Boa noite a todos. Bom, saí da reunião da Comissão de Inovação e Gestão, aliás, do aeroporto direto para a reunião e do ADE reunião para cá. E ainda trouxe o pessoal lá da reunião, né? Estão aí. Bom, e hoje eu vim falar para vocês sobre as competências dessa tal advocacia no futuro. Bom, esse final de semana eu estive no mestrado, né? Onde eu faço em São Paulo a Escola de Administração, FGV, em São Paulo. E eu faço o mestrado de Gestão de Pessoas. E surgiu um debate bem interessante. Nós estávamos falando sobre estratégias. Nós estávamos falando sobre como alinhar essas estratégias a esse novo mercado, né? E surgiu a questão de como é que a gente vai alinhar tecnologia, a Quarta Revolução Industrial a tudo isso. E aí perguntaram, nos perguntaram, quais seriam as profissões que estariam prestes a sair do mercado. Bom, 400 a 800 milhões de pessoas terão que mudar a tua profissão até 2030. Então, nessa discussão, então, alguém falou, advogacia, o advogado vai acabar. Bom, eu sou a única advogada, na verdade, hoje eu sou advogada, mas uma advogada que faz gestão, sou consultora nos escritórios de advogacia. E aí, aquilo me bateu muito forte. Opa, pera lá, deixa eu falar aqui, que disso aí eu entendo. Já venho estudando e me dedicando isso, seja em minhas palestras, cursos, seja nas minhas consultorias, seja na UAB, né? Na Comissão de Inovação e Gestão. E eu falei, não, não, a advogacia não vai acabar, de forma alguma. E alguém contestou, vai sim. Falei, vai não. Pode ser que advogados, sim, muitos advogados saiam do mercado. Porém, não vai acabar, porque basta que se alinhem as novas competências. Bom, aquele advogado, rotineiro, que trabalha a parte ali, mecânica, tecnicista, muitas coisas realmente irão ser substituídas. Aliás, já estão, startups jurídicas estão fazendo muita coisa. Inteligência artificial, bom, muita coisa também está já acontecendo. É uma dúvida que nós levamos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Eu estive no Legal Week, em Nova Iorque, no ano passado. E as mesmas dúvidas que tinham, que temos aqui, tinham lá, né? O primeiro advogado roubou, o Ross, como tudo isso funcionaria. A quarta revolução industrial. Nós chegamos à quarta revolução industrial. Passamos pela primeira máquina a vapor, segunda a parte de eletricidade, a terceira revolução industrial, a parte de computação. Chegamos à quarta revolução industrial, que veio de 2015 para cá, falando de nanotecnologia, internet das coisas, inteligência artificial e também a parte do algoritmo, né? Algoritmos, só que aí, gente, eu vou falar o seguinte, nós temos também algoritmos, só que são algoritmos bioquímicos. Esses algoritmos, eles têm um propósito, que é simplesmente trazer a tomada de decisões. Sim, no livro, não sei se você já ouviu falar do livro do Harari, ele fala que alguns, o nosso cérebro está sendo hackeado, hackeado. E a gente identifica ali que muitas tomadas de decisões são feitas por esses algoritmos bioquímicos com base nas nossas experiências. E aí os robôs começam a trabalhar nesse sentido. Como que você vai tomar, vai ranquear esse cérebro e tomar decisões. Inclusive, várias startups, várias empresas de tecnologia têm contratado neurocirurgiões para trabalhar essa coisa da inteligência artificial. Bom, o ser humano, ele tem duas habilidades, física e cognitiva. Na primeira, segunda e terceira revolução industrial, nós tivemos um ser humano sendo substituído pela física. Pela sua habilidade física. E naquela época já existia o burburinho. As profissões vão acabar. Bom, naquela época, um dia desse eu estava lendo, porque no mestrado você começa a ler várias teses, dissertações, aquela coisa realmente a base científica. Numa dessas dissertações, eu achei bastante interessante que tinha um autor falando sobre o futuro. E era 1995 quando ele escreveu essa dissertação. E ele falava exatamente tudo o que iria acontecer em 2000, depois de 2015. E é fantástico, porque naquela época existiam os futurologos e todos eles falavam. Em 2015 vai ter inteligência artificial, vai ter um isso, vai ter aquilo outro. E de repente, nós estamos em 2019. Naquela época, ele citou dois livros chamados Choque do Futuro e A Terceira Onda, feita por Toffler, que é um sociólogo naquela época. E ele falava exatamente tudo o que ia acontecer. E as pessoas morrendo de medo. E aí, de repente, eu vejo que nós chegamos no futuro. Nós estamos no futuro. Enquanto eu lia a dissertação, eu falava, eu estou me sentindo aquele autor ali de volta para o futuro, né? Lendo ali, falando, gente, aconteceu, está acontecendo, nossa. Bom, chegamos. E aí, o que a gente precisa entender desse novo contexto? Que existem novas competências. E aí, o Fórum Econômico Mundial trouxe essas novas competências que devemos adquirir até 2020. Voltamos lá para o meu mestrado, quando eu falava que não, um advogado não vai ser substituído. A advocacia vai continuar. Alguns advogados, sim, serão aqueles que não adquirirem esta competência. Vamos lá. Vamos falar sobre essas cinco competências. A quinta competência, de baixo para cima, né? Do quinto para o primeiro. A quinta competência, a que vai ser necessária vocês adquirirem até 2020, é relacionar-se com o outro. Olha só que interessante, relacionar-se com o outro. O quanto é importante, eu lembrei aqui do evento que surgiu da minha cabeça, as pessoas acharam que eu era maluca, quando eu falei, vamos criar uma rede de negócios jurídicos com quem? Só com os advogados. E deu certo, deu certo pra caramba. Inclusive, nós estamos indo para a terceira edição. E relacionar-se com o outro significa o quê? Ter empatia. Significa não julgar. Significa aceitar as diversidades. Significa dialogar, comunicar. E daí nós vamos para a quarta competência. A quarta competência tal seria gestão de pessoas. Olha que bacana. Gestão de pessoas é uma competência necessária. Para que a gente possa entender a equipe, para que a gente possa se desenvolver. Não à toa, eu optei por fazer esse mestrado de gestão de pessoas. E lá nesse mestrado eu vejo que existem gente, não só da área do RH, como pessoas de várias áreas. Lá a gente tem gente de startup, tem inclusive pessoal aí, tem diretora do LinkedIn, tem diretor do McDonald's, tem pessoal, cada um numa área alimentícia, startup, tem gente de banco, tem gente... Todo mundo querendo entender da área de gestão de pessoas. E daí eu vou para a terceira, que é criatividade. Olha só. A criatividade tinha sido uma competência até 2015. Você precisaria ter ela, ela estava em décimo lugar. E agora ela está em terceiro lugar. E ser criativo, ser criativo é trazer novas ideias. É buscar novas ideias. E quando a gente fala de inovação, ela passa primeiro pela criatividade. A criatividade, ela é extremamente importante. Como que a gente vai trabalhar isso? Porque afinal de contas, nós, ali pequenininhos, né? Criancinhas, temos muita criatividade. E ao passar do tempo, nós vamos perdendo essa criatividade por conta dessas crenças limitantes, por conta de situações que a gente vai ao colégio, os pais, a sociedade. Não é por mal, mas é assim que acontece. A gente vai perdendo essa criatividade. E existem como voltar essa criatividade? Tem como voltar essa criatividade. Se tivesse mais tempo aqui, eu ia contar para vocês um estudo da NASA. Que fala um pouquinho sobre isso. Essa perda da criatividade que a gente vem desenvolvendo. Mas ela é extremamente importante agora. Bom, aí no segundo lugar vem pensamento crítico. Olha só que interessante. Gente, se vocês pararem para pensar, todas as competências são ligadas à área humanas. Olha que fantástico. Você sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar, a lógica, as exatas, tudo isso a inteligência artificial vai fazer. Ela vai fazer com maestria. E o que é que vai sobrar para o ser humano? A parte humana. Ou seja, para que você não seja substituído por um robô, basta você não ser um robô. Basta você ser humano. Bom, e aí pensamento crítico. Precisamos de matérias e coisas que abram a nossa mente. Que a gente sabe escutar. A gente tem que tomar muito cuidado que hoje em dia, principalmente no Brasil, estão tudo polarizados. E a gente tem mania de não querer escutar o outro. Achar que nós estamos certos. Mas aí é que está a questão. Quando a gente perpassa por todas as competências, a essencial é exatamente isso. Saber ouvir. Saber interpretar. E o pensamento crítico, ele traz isso. Foi por conta do pensamento crítico que filósofos gregos desmistificaram mitologias. Foi por conta do pensamento crítico que tivemos também a questão de... Descobrimos, inclusive, que o planeta não era plano. Naquela época, as pessoas questionavam. E é isso que eu quero passar para vocês, principalmente. Questionar. Pensamento crítico é questionar. E advogado precisa também saber ouvir e questionar. Ouvir o seu cliente. Não só falar, 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 mas questione. Eles gostam disso. Em primeiro lugar, portanto, vem resolução de conflitos. Olha só que bacana. Resolução de conflitos. Chegou onde a gente queria, né? Afinal de contas, nós advogados resolvemos muito conflitos. Porém, usando todas as competências necessárias. E resolução de conflitos requer você conhecer do problema. Resolução de conflitos requer você ter técnica. E aí é o momento de especialização. O que vai te diferenciar exatamente isso? Especialização. Dedicação. Estudo. O que o doutor Fernando falou ainda pouco. Eu concordo extremamente. Eu amo estudar. Eu falo, eu sempre serei uma estudante. Já estou pensando também, logo que terminar o mestrado de gestão de pessoas e para o pós-doutorado. Viajo muito para buscar esse conhecimento. Ano passado, estive em Yale. Enfim, a gente sempre tem que estar atrás e buscando esse tipo de conhecimento. Bom, chegamos a essa primeira aí que é a resolução de problemas. Então, fazendo, recapitulando aqui, as cinco competências. Relacionar-se com o outro. Gestão de pessoas. Criatividade. Queria que mais? Pensamento crítico. Tá, vamos prestar atenção. E resolução de problemas. Guardem isso com vocês. Essas são as competências necessárias para que você possa se destacar. Eu estou falando de todas as profissões. Mas a advocacia, isso é extremamente importante também. É importante entender que o mundo mudou. É importante entender que a advocacia mudou. É importante entender que a gente precisa estar conectado com essa nova realidade. Toffler falava do homem do futuro, o homem do passado e o homem médio. Naquela época, o homem do futuro eram só 5%. O que pensava lá na frente, o que conseguiu se destacar. O homem médio era 25%. Sabia, mas não quis mudar. E o homem do passado eram 70% das pessoas. E aí? Em qual que você quer fazer parte? Naquela época, em 1995, 1980. Hoje, você quer fazer parte do homem do passado, o médio ou do futuro? O do futuro é o que vai fazer a diferença. E é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Que a gente precisa humanizar nossas relações. Que a advocacia, ela é necessária, sim. Mas não seja um robô. Seja humano. Seja um advogado humano. Muito obrigada. Seja um advogado humano.